Olá amigos, estamos gravando aqui mais um Stumpet, nós vamos dar sequência ao programa anterior, a entrevista que nós fizemos com a Iris Pofo, naquela ocasião eu falei sobre os chakras dos animais e comentei que na sequência falaria sobre acoplamento áurico, a assimilação energética, o acoplamento, a junção energética do animal com as pessoas que estão em volta, é um tema muito importante e como depois nós fizemos a entrevista com a Iris, vamos retomar a partir daquele programa, hoje falando desse acoplamento áurico, bloqueios energéticos, como é que isso passa do dono para o animal e aí eu vou explicar esse mecanismo, o Sérgio Scabia está aqui, é que a gente vai projetar primeiro aqui no telão e depois eu vou sentar com o Sérgio ali, o Sérgio vai pontuar algumas coisas e a gente vai desenvolvendo o programa. O material que está aqui já separado no PowerPoint é um material na verdade para dois programas, porque eu acabei juntando muitas coisas, tem até o acoplamento áurico do xamã com os animais de poder, eu fui pegando coisas correlacionadas, eu vou passar uma parte hoje, no próximo programa nós daremos sequência a esse material. Eu vou explanar um pouquinho sobre esses temas, vou sentar com o Sérgio, o Sérgio está anotando, vai perguntar algumas coisas e aí a gente vai avançando. No ponto onde chegar o tempo do programa em que parar, nós vamos deixar ali para no próximo programa fazer a sequência natural. Sérgio está aqui, Jefferson está ali atrás da câmera e nós vamos usar as imagens como nós fizemos naquele programa sobre os chakras, tá bom? Jefferson, tudo pronto aí para a edição? Então, vamos lá pessoal. Pessoal, nós vamos iniciar por aqui sobre bloqueios energéticos. Então, para ilustrar o tema, eu peguei um material baseado no taoísmo, baseado na medicina chinesa clássica e as imagens que eu vou mostrar aqui são extraídas de um dos livros do grande Mantak Xia, mestre taoíste de Qigong, que fica um tempo na Tailândia e parte do ano nos Estados Unidos. Eu tenho todos os livros do Mantak Xia que eu gosto bastante, eu pesquiso bastante essa parte chinesa e vou acoplando com os conhecimentos nossos ocidentais espiritualistas. Eu gosto muito de fazer essas correlações com a parte hindu, a parte chinesa, egípcia, trazendo numa releitura moderna para estudantes do moderno ocidente. Essa é a postura minha, do Jefferson, do Sérgio, que está ali também. Então, baseado nos ensinamentos chineses antigos e aqui extraindo as imagens, porque eu sou péssimo para desenhar, dividindo os elementos em cinco na medicina chinesa, você divide a cabeça, que é o Tan Tian superior, a área do peito e do abdômen, que é o Tan Tian médio e o baixo-ventre, que é o Tan Tian inferior. Quer dizer, centros energéticos, cabeça, peito e ventre. Na cabeça, está a mente ou espírito, se quiser. E no ventre, estão os órgãos genitais, a área da reprodução. Então, qual é a área onde se situam os órgãos que absorvem os bloqueios? O Tan Tian médio, que compreende, no caso, cinco órgãos que refletem as nossas emoções, tanto positivas quanto negativas. Coração, pulmão, estômago junto com o baço, como se fosse um órgão só, fígado e rins, que é a parte média. Cabeça é o pensamento, reprodução embaixo, no meio, a repercussão das emoções e pensamentos nos órgãos. São cinco órgãos, aqui estão estabelecidas cinco emoções, que aqui vocês estão vendo a raiva, segundo a medicina chinesa, ela fica represada no fígado. O Sérgio, inclusive, está gostando bastante desse material, porque ele próprio já pesquisa muita coisa sobre influência psicossomática, como é que a mente afeta o corpo. Só que os chineses, Sérgio, olha, há muito tempo já falavam nisso, que a medicina ocidental agora está constatando. Então, a raiva presa no fígado, os desenhos que o Mantak Xie fez, divertidos, mas bem verdadeiros. Aqui, lembrando que a raiva não é boa ou ruim, boa ou ruim é a maneira como nós lidamos com ela, a raiva inclusive pode ser canalizada e transformada em energia, para diversas coisas de criatividade, mas a raiva presa, ela vai detonar a energia do fígado e o fígado ficando lento vai comprometer o sistema inteiro. Então, esse é um dos grandes problemas da humanidade, sempre foi desde a antiguidade, mas nos dias modernos está um pouco mais exacerbado. E aí vem a pergunta, Jefferson, Sérgio, vários pediatras falam que alguns pais acabam, eles mesmos, passando seus bloqueios para os filhos ou prejudicando os filhos de alguma forma. Muitos pediatras falam o problema não é a criança, é o pai ou a mãe na relação com a criança, por diversos motivos. Então, a pergunta é, a mesma questão, o dono ou a dona do animal, se tiver mal, pode passar essa sensação para o animal e o animal percebe essa energia e assimila às vezes. Então, por isso que eu estou começando por aqui, para a gente desenvolver o acoplamento áudio das pessoas com os animais, considerando que essas energias daqui podem passar para o animal e intoxicá-lo. E aí eu vou explicar melhor isso lá na frente. Primeiro, vamos conceituar os cinco tipos de bloqueios, tá ok? Pode passar, Jefferson. Coração, acumula energia do ódio. Aí alguém perguntará, mas o ódio não é na raiva presa no fígado, não. A raiva, ela vai e vem. O animal pode ter raiva, nós podemos ter raiva. Vai e vem, não é boa ou ruim? É a maneira como a gente lida com isso. Já o ódio não é uma coisa, nem mesmo da emoção que vai e vem. Isso é uma coisa cultivada na mente, Sérgio. Então, por exemplo, a raiva quando ela vem, a gente não consegue nem raciocinar. Mas o ódio pode ser estimulado mentalmente, friamente. E aí tem um ditado que diz, a vingança é melhor quando é comida fria. Então, a raiva não te permite pensar, elaborar esquema algum, porque é muito difícil raciocinar enquanto você está enraivecido. Por isso os crimes passionais que a gente tem, infelizmente, em tanta quantidade no mundo. O ódio, ele é mental. Você não está com a raiva, você está pensando, você está frio. Você elabora e fala, ah, eu vou esperar, vou armar uma estratégia, na hora certa eu vou me vingar. E se a mente é frieza? Então, está claro que a raiva vai e vem. Agora, o ódio é algo que se mantém pela mente. Há uma diferença. Então, posso dizer, um animal pode ter raiva. O animal não tem ódio, porque ele não tem a mente consciente para elaborar isto. Ele pode elaborar por estratégia extintiva uma armadilha para acoçar outro animal. Mas isso é extinto. Eu estou falando mente, tipo, não, eu vou esperar, eu vou armar um esquema, ah, eu vou elaborar um plano. O animal não tem como fazer isso intelectualmente. Então, é no ser humano que isto aparece e o órgão que reflete isso é o coração, por incrível que pareça, segundo a medicina chinesa. Pode ir, Jefferson. Tristeza pega nos pulmões. Quando uma pessoa levanta de manhã e está bem, ela fala, bom dia, mundo. Ela abre o peito e respira. Quando ela não está legal, está triste, para baixo, ela levanta e fala assim, ah, para que levantar? Veja, o pulmão está para baixo, a postura está para baixo, ela não quer se encher de vida. Oh, bom dia, mundo. Se enchendo de vida. Não. Na hora que ela faz bom dia, mundo, ela capta energia, o prana, o ti, a energia e isso vai para o pulmão e o pulmão espalha para todo o sistema. Então, quando a pessoa está triste, a absorção de ti, de energia do meio ambiente, fica prejudicada e, em consequência, a vitalidade cai. Por isso, você fala, autoestima baixa vai fazer cair a energia. Isso já começa na própria respiração. Então, tristeza presa nos pulmões. Sempre lembrando que o Mantaxia fez os desenhos dessa forma, como uma maneira de simplificar a exposição do tema. É mais fácil, por um desenho, explicar. Pode ir, Jefferson. Aqui, a ansiedade presa no baço, o baço e o estômago considerado na medicina chinesa como uma área só. Então, esse é o mal do mundo moderno, né, Sérgio? A ansiedade. Isso aí, nós todos passamos por isso e é uma das coisas que a gente precisa dar um jeito, porque isso aqui é causa de muitos problemas para nós todos. Avança. E aqui estão distribuídos os cinco órgãos. Aqui os rins, que acumulam a energia do medo. E é bom lembrar que em cima dos rins estão as glândulas supra-renais, adrenais, que quando a pessoa está com medo, dispara a carga de adrenalina, como a autodefesa, por exemplo. Então, nos rins, segura o medo. Vem a expressão, a urinei de medo. Sabe assim, a pessoa... O termo popular, né, mijei de medo. Vamos falar uma expressão mais clara, popular. Mijei de medo. Porque a descarga das supra-renais em cima, os chineses perceberam que afetavam os rins e aí dava essa descarga para baixo, né. Então, os rins seguram o medo, baço com o estômago segura a ansiedade, raiva no fígado, ódio no coração e tristeza no pulmão. Sérgio, infelizmente, o conjunto dessas cinco coisas é o homem da terra. E quando eu falo homem da terra, eu não me tiro da história. Eu também, Jefferson e Sérgio. Nós todos, espíritos encarnados na terra, passamos por essas coisas e é uma das tarefas nossas aqui embaixo, equilibrar isso. Né, Sérgio? Informar as pessoas que não podem mais ter determinados comportamentos ou emoções tão pesadas, né, que sejam transmitidas à família, aos filhos e tudo mais. Então, tem... Isso é maravilhoso. É importantíssimo, né, isso aí. E os chineses já sabiam disso há muito tempo, né. Então, a medicina já vem falando nisso, o impacto que a parte psíquica, seja mental ou emocional, é afetando os órgãos. Então, a partir deste princípio, vamos ver o acoplamento áurico, que é quando a aura de duas criaturas se mistura e aí nessa mistura, muitas vezes, a energia de um passa para o outro numa troca e aí, Sérgio, essas coisas, ou melhor, essas emoções retidas com energias estagnadas podem passar para o parceiro. E isto num relacionamento humano, mas pode passar para o animal. Então, qual é a base que eu tenho? O próprio acoplamento humano para a gente entender o acoplamento com o animal. Então, vou mostrar para vocês agora o acoplamento de aura de duas pessoas, para daí a gente derivar para o acoplamento com o animal, tá, Sérgio? Porque entendendo o humano, a gente entende com o animal por correlação. Ok, Jefferson? Vamos lá. Isso aqui é uma brincadeira, que é o intestino, viu, Sérgio? Sabe aquela coxinha, Jesus me leve? Aquela coxinha que você comeu no almoço? Está aqui, ó. Pode passar. Bom, e aqui, uma brincadeira do Mantaxia, colocando o sorriso dentro dos órgãos, é uma prática taoísta antiga, chama-se técnica do sorriso interior. Inclusive, Jefferson, nós podemos, no próximo programa, eu ensinar essa prática, que eu aprendi estudando o material do Mantaxia, e como desde a adolescência eu via espíritos chineses fora do corpo, eu observei algumas coisas também em relação a isso. E aí poderia ensinar essa pequena prática que é simples de fazer, porque o enunciado é o seguinte, Sérgio, se a mente joga a emoção pesada, ela pode jogar o contrário e melhorar. Então, tem forma. Uma escolha. Isso. Então, vamos deixar no próximo programa, gente, me lembra isso no próximo, para a gente não esquecer, de eu ensinar essa prática chinesa, tá bom? Vamos lá. Gente, acoplamento áurico. Vamos descrever tecnicamente o que é. Acoplamento áurico, conexão psíquica e energética. Sinonímias, interação energética, mistura de almas, integração psíquica. Avança. O acoplamento áurico consiste no contato de duas pessoas ou mais, onde as energias se misturam. O maior acoplamento áurico que eu conheço é da mamãe para o bebê, Sérgio, que inclusive está dentro do próprio corpo dela. Depois, uma relação estável de casal, uma relação profunda. Eu não estou falando uma saída aleatória, que eu também não estou dizendo que é boa ou ruim, não é nada disso. É somente que, é claro, uma relação baseada em profundidade de amor, ela vai envolver vários níveis, interesses de vida em comum, sexualidade, emoções, atravessar-se encarnação juntos, é isso. Então, esse tipo de acoplamento é muito profundo. Nós estamos vendo o casal aqui, praticamente, Sérgio, Jefferson, a aura dos dois torna-se uma, quando ambos estão juntos numa sintonia legal. Avança. Aí, vem a questão, Sérgio. Quando você está brincando com o seu animal, abraçando, há um acoplamento áurico também seu com ele. E ele é tão profundo quanto com a parceira, quanto com o seu filho, ou às vezes até mais, dependendo do tipo de relação que a pessoa tem. Então, quando nós pegamos o animal no colo, ou estamos juntos, ou estamos ali mexendo, há uma fusão de energia, um acoplamento áurico. E aí é que está. O animal, ele tem a sua energia natural, seu instinto, aquela coisa. Você chega em casa, por exemplo, no meu caso, o Rama. Eu chego, posso ter saído para ir na padaria, quando eu volto, parece que eu estava um ano fora. É aquela, toda vez que ele me vê entrar em casa, aquela alegria. Então, quando você vai dar um abraço nele, essa alegria vem para você. Se às vezes chega cansado em casa, o abraço no teu animal te revigora. Agora, o oposto também pode acontecer. Você também pode revigorar o animal pela relação profunda. E uma coisa importante, é muito legal conversar com eles. Eles não entendem nossas palavras, mas eles sentem as energias. Então, tem gente que chega e fala assim, você é maluco de conversar com o seu cachorro? Fala, o cachorro é meu, eu lido com ele do jeito que eu acho que deve, vai cuidar da sua vida. Tem gente que dá palpite, mas eu falo com o meu cachorro. Fala, papai te ama, puxa, que bom que você está aqui, agradeça a Deus que você está aqui. Aquela coisa de pai babão, eu confesso, né? O Sérgio assim com os gatos dele, o Jefferson com as cadelas dele lá também. Então, é importante esse lado lúdico, do mesmo jeito que a gente faz com os filhos. Isso melhora o acoplamento áurico, ele sente esse amor fluindo, essa simpatia fluindo da gente, há um retorno disso e melhora tanto o humano quanto o animal que está com ele. Pode passar. Olha aqui, olha o tamanho desse dálmata, que incrível, né? Muito bonito. Pode passar. Veja, aqui o acoplamento áurico com o cavalo, eu não tenho muita experiência nisso, porque eu não moro numa fazenda perto de cavalo. Agora, quantos relatos nós temos, Sérgio, informação de crianças especiais que estão melhorando perto dos cavalos? Há um acoplamento áurico da criança com o animal, do tratador com o animal? E olha o tamanho do cavalo, o acoplamento, a nível do campo energético físico é maior, embora a interação emocional possa ser igual do cachorro, do cavalo, mas o campo energético do corpo do animal, do cavalo é muito grande. Um elefante, por exemplo, como lá na Índia, os elefantes são treinados, tem crianças que montam nos elefantes, isso tudo é acoplamento áurico, não é só contato físico. Isso, e outra coisa, vários de nós somos reikianos, curadores prânicos, passistas espíritas, ou da Umbanda, ou o cara do jorei, não me importa a linha. Quem trabalha com cura, quem trabalha com energia, com chakras, não pode considerar que um contato é só físico. O contato, ele é bioenergético, ele é emocional, ele é fundamental, e ele é até espiritual, em determinados contextos. Então é legal a gente estar trazendo isso aqui, no sentido de uma relação melhor, a nível até de energia com eles. Pode passar. Tem uma pessoa do site, Marli Cordeiro, que trabalha com constelações familiares com cavalo. Oh, que legal isso aí, hein? Aí Campinas. Ela é de Santos, mas ela faz... Ela tem a coluna lá no site? Tem, tem. Então depois a gente ali fala nisso, até para você dar a dica, tá bom? Até para o pessoal entrar lá. Vamos lá. Aqui, o cavalo de novo, pode ir. Olha só essa aqui, tá? O Sérgio tem gatos, olha que incrível. Um alerta aqui, gente, tá? É, tem que observar se a criança não é alérgica aos pelos dos animais. Vamos usar bom senso e inteligência nas coisas, né? E se o bichinho não machuca inadvertidamente a criança, então nem sempre é legal ter esse contato tão pequenininho assim com os animais. Aí vai de cada um, cada um conhece seus bichinhos, seus filhos, pode ir. Agora, claro está que emocionalmente a relação das crianças com os animais é até mais profunda do que a nossa, porque essa é totalmente lúdica, né? E o acoplamento áurico dele, das crianças com os animais, é bem maior, né? Pode passar. E outra coisa, os animais protegem eles, né? É incrível isso. Agora, tem também a questão de ciúme, né? Às vezes o casal tem um bebê, o cachorro ou o gato fica com ciúme da nova criaturinha que chegou em casa, mas tudo isso pode ser trabalhado. Olha que coisa linda. Avança. Dizem que o cachorro parece com o Dona e vice-versa, eu acho que isso aqui é verdade nesse caso, hein, Sérgio? Hein, Jefferson? Pode ir. Tá, este acoplamento aqui, Sérgio, também é um mistério para mim, porque nós não vivemos no meio aquático. Por exemplo, a interação com o golfinho, por exemplo. O golfinho do ser animais... Exatamente, a interação energética deve ser uma coisa incrível, mas é claro, nós não estamos no habitat deles para poder perceber isso. Agora, pessoas que trabalham com esses, eu não vou chamar animais, porque a própria ciência, outro dia, o cientista dizendo que é um animal não humano, o golfinho, tão inteligente que é, dessa classificação, um animal, é assim, ele é um humano, quase humano, né? É como eles falam, é diferente, né? E essa interação deve ser uma coisa impressionante. Os tratadores que cuidam, pessoas que mergulham, talvez entendam melhor isso. Pode ir. Bom, aqui a gente tem a mediunidade, o espírito desencarnado acoplado no médium. Por que que eu estou mostrando isso? Porque a mediunidade também é um acoplamento áurico, só que de um ser, de outro plano, com este aqui, que é o médium nesse plano. Agora, não há entrada no corpo, é um acoplamento entre planos, é psíquico, ele não é uma entrada dentro do corpo, não é necessário. O lance é uma mente na outra mente, impactando-a e causando repercussão e manifestação. Avança? Por que que eu estou mostrando isso? Já, já vocês vão entender. Aqui vocês têm a presença de dois mentores em volta, usando esse sensitivo para aplicar um passo invisivelmente na outra pessoa. Então, veja que há um acoplamento áurico da aura dele com a aura do outro, que está muito menor. Então, isso explica esse acoplamento áurico. Por que que algum sensitivo, Sérgio, quando vão passar energia para alguém, sente o que a pessoa está sentindo? Porque as duas auras se misturaram. Então, é possível sentir o outro por essa inter-relação. Pode ir. Aqui, vocês estão vendo o passe mediúnico, olha lá, o espírito acoplado na médium. Avança. Aqui o passe mediúnico, isso é tirado do meu livro Viagem Espiritual, né? Interpenetrado e passando. Pode ir. Esse é um dos meus amigos espirituais que me ajuda há muitos anos, é do Grupo dos Iniciados. Isso é uma pintura mediúnica. Uma amiga minha fez para mim, é um parceirão meu, extrafísico. Pode ir. Bom, aqui a gente tem uma coisa importantíssima. Eu tirei essa imagem também do livro do Mantakxia. O ser humano capta energia por cima, pelo alto da cabeça. Energia celeste, solares, energias mais sutis. Mas como seus pés estão colados na Terra, sobe energia de baixo bem mais densa. Telúrica. É, telúrica embaixo e energia celeste por cima. O ponto de encontro vai ser a área do chacra cardíaco, onde a energia chega, se mescla e espalha pelo sistema. Além disso, ainda tem a energia da respiração, que entra e também vem para a área cardiorrespiratória. Então, são três energias primordiais. Céu, terra e o meio que a gente inspira. Então, o ser humano tem esses três pontos que vocês estão vendo claramente. Avança. Sérgio, você vai gostar disso. Olha a diferença para o animal. O ser humano capta por cima e capta por baixo. Como eu havia comentado no outro programa de chakras, a informação que aquele espírito lá, elemental, me passou aquele dia na cama, num dos primeiros programas, o que ele disse? Que a diferença é que a nossa coluna está na vertical e a dele está na horizontal. Então, a relação deles com a Terra é maior do que para cima. À medida que o ser vai avançando, a coluna vai ficando em pé, a relação com o alto se torna maior. Então, é claro que os chakras, os três de baixo, o umbilical, o sexói base, são os que mais funcionam no animal por instinto, desenvolvendo agora o chakra cardíaco, principalmente no contato, na relação com o ser humano. Agora, observa só. O ponto é onde ele capta a energia de cima, Sérgio. A cauda. Se a gente reparar, a cauda do animal é como se fosse um leme. Quando ele está contente, ele faz assim, está triste, a cauda é uma espécie de leme emocional. E pela cauda, eles também sentem energia. Então, esse detalhe é muito importante. Aí, é uma coisa que eu não sei responder. Como é que fica no animal cotó? Então, não sei se absorve menos ou se muda essa captação, mas o mantaxia, dentro dos estudos chineses, já mostrava isto nos animais. O que confirma o que aquele serzinho falou comigo, aquela vez, lá que eu estava deitado na cama, que eu narrei em programas anteriores, que ele falou que a coluna deles era na horizontal. Aqui está batendo com essa informação. Pode passar. Aqui nós temos a patinha do animal. Sérgio, nós temos chácaras nas mãos, nas pontas dos dedos. Os animais também, notadamente os mamíferos. Então, como eles estão com as patas encaixadas no solo, eles têm uma captação debaixo da terra muito maior. Então, o animalzinho, ele pode chegar a ser, o cachorro, por exemplo, o gato, pode se erguer nas duas patinhas e fazer assim com as mãozinhas, brincando. Mas, nisso, há uma passagem de energia. A forma dele, liberar, libera pelo latido, pelo olhar, pelas patinhas. É um dos pontos mais sensíveis dos animais, é a patinha, o meio e as pontinhas. E o rama, eu costumo fazer uma massagem nele, assim, no pezinho, por cima e, às vezes, por baixo, quietinho. Ele relaxa pra caramba a massagenzinha na parte de cima da pata ou embaixo, se ele não tiver cócega. Muita coisa ainda tem que aprender. A gente tem que aprender muito. Pode ir. Não, não, não tem a ver, não. Aqui, uma outra coisa importantíssima. As árvores têm uma conexão com a terra muito mais profunda pelas raízes, né, Sérgio? Então, um espírito indígena me falou que, pelas raízes, a árvore se conecta com as raízes de outras árvores e a malha energética planetária. Quanto mais profunda e maior for. Esse cara, corta, corta. Então, esta relação das árvores, se nós, seres humanos, já estamos aprendendo, os animais já sabem dela instintivamente, né? Então, vamos dar uma olhadinha na energia das árvores. Avança. Aqui, é um desenho que eu baixei da internet, tentando imaginar os chakras das árvores. É imaginativo, é claro. Pode ir. Aqui, a conexão da aura, o acoplamento áurico da aura de alguém com uma árvore. Veja, médiums, sensitivos, xamãs, iogues, isso é recorrente no mundo inteiro. Pessoas que trabalham com alguma área alternativa, de vez em quando abraçam árvores, ficam perto, nesta troca, um acoplamento áurico com ela. E aqui nós estamos vendo isso com detalhe. Me lembra, viu, Gerson, daqui a pouquinho, quando a gente vai batendo papo ali com o Sérgio, de eu comentar sobre esse lance da árvore, que eu queria acrescentar uma coisa ali depois, com mais detalhe. Me lembra ali, tá? Faz favor. Pode ir. Nós temos chakras nos pés, então, nossa relação também com a terra de captação de energia também é forte, quando a gente está na natureza. Porque na cidade, embaixo, tem a corrente de esgoto. É complicado. A gente fica muito intoxicado de energia envenenada na cidade. Então, é muito importante, dentro das possibilidades de cada um, estar em algum lugar de natureza, dentro do tempo, né? Na praia, na montanha, assim, na grama, pisar na grama. Claro, grama não molhada, não fria, para não pegar gripe. Tem que usar bom senso sempre e ir num lugar que não seja ermo para você não sofrer um assalto. A gente tem que ter pé no chão. Não pode dessas viajadas místicas que muita gente faz esquecendo do plano material onde a gente está encarnado. Então, bom senso sempre, pessoal. Procura um lugar de natureza, mas que também haja segurança, que você possa estar aberto para a natureza, né? E se o lugar for perigoso, você se expõe a tanta coisa, né, Sérgio? Pode passar. Imagina, Jefferson, que mexe bem com a energia, a energia, o prana em volta desse ambiente, né? Impressionante uma foto dessa. Pode ir. Aqui, olha o tamanho dessa árvore. É uma árvore na Escócia, viu, Sérgio? É incrível. Olha o tamanho dela. Quantos anos ela tem? Não sei, mas muitos. É, não sei o que é. A questão das raízes para baixo dela deve ser um negócio impressionante. Aí, algumas pessoas apenas sentam embaixo, já se sentem, né? Pode passar. Olha só, muita gente faz essa prática aqui. Pode passar. E qual que é a energia de uma corredeira dessa, Sérgio? É o prana em movimento na água. A energia em movimento. Ficar perto de águas correntes é uma das melhores formas de repor energia no campo energético do corpo físico. Podendo até descansar as emoções e a mente. Ficar sentado, quieto, mas com a mente tranquila. Porque as pessoas sentam, às vezes, embaixo da árvore, Sérgio, ou fica perto de uma corredeira ou de um rio, e fica assim, enquanto eu estou sentado aqui, amanhã eu vou fazer isso lá no centro da cidade. Ela não está livre. Ela não está aproveitando, desfrutando. Tem que ficar com a mente livre para se integrar. Pode passar. Aqui, a mesma relação com a árvore. Também desenho do Mantakxia. Pode ir. Aí também do Mantakxia. Apenas a pessoa encostada por um tempinho, levando em conta que essa árvore não tenha frutos pesados, que podem causar acidentes, caindo um fruto daquele, machucar a pessoa. Existem relatos até de gente que desencarnou por causa de um fruto pesado caindo e causando concussão craniana séria. Então, cuidado, assim, jaqueira, mangueira, coqueiro. A nossa sorte é que o Isaac Newton, no século XVII, Sérgio, estava sentado em cima de uma macieira. E aí a maçã caiu e ele formulou a teoria da gravitação. Se ele estivesse embaixo de uma jaqueira, já era o Newton. Pode passar. Aqui, tirei de um livro do Shoa Coxui, o grande mestre da cura prânica, que eu conheci, almocei junto algumas vezes, troquei informação, um grande cara, e tirei de um curador prânico, mexendo energia em relação à aura da árvore. Que bacana. Pode ir. Também do cura prânica, do Shoa Coxui, respirando embaixo da árvore. Pode passar. Capitando pelos pés, olha. Na grama. Avança. Bom, qual era o objetivo de explicar isso? A gente entender a questão animal. Então, eu uso como ponto de vista a referência humana, Sérgio, que é a que a gente conhece, para daí fazer a correlação, é claro. Senão fica sem chão, sem base. Se um sensitivo vai ali, abraça a árvore ou se relaciona com ela, imagina o animal que já está nela e desde pequenininho interage com ela. Essa troca é muito maior. Porque o habitat dele, o acoplamento áurico dele com a árvore é muito maior. Dá uma olhada. Avança. E esses caras aqui, essa relação deles com essa energia da árvore, gente, não é um contato só material com a árvore. Esse contato é energético. E o animal faz aquilo por instinto, né? Pode passar. Fica uma pergunta, Sérgio Jefferson. Se eles estão integrados na natureza dessa forma com os elementos, o animal, por não ter a mente consciente igual a gente, ele se interliga mais fácil. Porque para ele é lúdico, a integração é natural. No nosso caso, a gente tem que fazer um exercício. Deixa eu fazer ali, me abrir, porque nós temos a mente. E a mente nos bloqueia várias coisas, muitas vezes. Até o pensamento daquilo. Eles têm uma ligação mais natural, por isso ela é mais intensa do que a nossa. Por isso a gente aprende muita coisa com eles. Pode passar. Tá. Nós estamos com quanto tempo, Jefferson? Já estão, então, o seguinte, no programa seguinte, Sérgio, amigos telespectadores, eu vou falar de acupuntura nos animais e animar de poder e xamanismo, acoplamento áurico dos xamãs, as saídas do corpo dos xamãs em relação aos animais fora do corpo. A gente vai parar um pouquinho agora, vamos mudar o ambiente, vou sentar ali com o Sérgio e vou conversar com o Sérgio sobre essas coisas que a gente acabou de ver. O Sérgio vai perguntar, interagindo, e lembre-se, tem a sequência no próximo programa. Está ok, pessoal? Então, vamos lá. Queridas amigas, amigos do Somos Todos Um, é um prazer contar com a sua presença e esperamos poder estar à altura desta descoberta que nós fizemos, graças ao nosso querido Weiner Borges, no reino animal, que em muitos casos podemos considerar superior ao reino da raça humana, pelo que está acontecendo agora na Terra. Bom, mas por uma situação simples, nós temos uma grande facilidade de poder explicitar, mostrar, tentar dar, fornecer auxílios a todos os que têm pets. Eu tenho um gato, um gato Zé, ele tem 15 anos, 14 anos. O Wagner tem o Rama, o Yokshay, há quantos anos? Dez anos? Oito anos. Oito anos. E eu acredito que a gente tenha melhorado muito desde quando esse animazinho pequenininho entrou dentro de casa. Significa que, se eu melhorei, ele também melhorou. E tudo isso faz parte de um magnífico trabalho que eu considero um trabalho divino, que junta tudo num só. Não há separação das plantas, dos animais, das pedras até, né? Mas estou divagando, talvez, um pouquinho fora do tema. O meu gato, vou falar muito pouco dele, ele não tem nenhum tipo de doença, nunca teve nenhum tipo de... Só uma vez foi vacinado, quase me mora. Ficou desfalecido, tivemos que levar lá para o veterinário, o veterinário se levou para um outro lugar. Mas, na realidade, tudo o que aconteceu foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, há uma interação profunda. E eu, por exemplo, eu já, sem dizer, eu te amo, óbvio, é maravilhoso. E ele sabe o que estou falando, a vibração da voz. E eu falo com ele, sim, digo, olha, vamos naná, à noite, meia-noite, ele vai. Ou ele me chama, ah, ah, vamos naná, não fala, vamos naná, mas é um, ah, ah, como dizer, está na hora de dormir. De manhã, ele que me acorda, medita comigo, em cima de mim, todo o tempo da meditação. E quando eu saio, ele volta e fica, estaciona onde estava o meu corpão. Por quê? Porque lá, com certeza, ele ainda quer se beneficiar de alguma energia que desceu, passou através do meu corpo, e ficou na cama. E ele aproveita isso. Tanto que pode ficar lá duas, três horas. Você sabia disso? Sim. Fica numa boa... E o carinho que existe entre nós é extraordinário. Eu estava falando com ele antes, eu me emocionei com o texto dele. Não sei se foi ontem ou anteontem. A memória começou a falhar, a paciência. E comecei a lacrimejar. Não é que o gato percebeu que tinha alguma coisa estranha? Então, eu não estou mentindo. E ele veio se colocando por baixo, olhando, não assustado, surpreso. Olhando por surpresa com aquele olhão e lá, olhando para mim. Deus do céu, aquilo lá é vida inteligente dentro da minha casa, mais inteligente do que eu. Com certeza. Até porque ele vem com um software tão extraordinário. E o meu software... Eu nasci no fim da guerra, 45. Não tinha comida, minha mãe era bipolar, uma loucura. Então, nós pegamos dentro de casa exemplares, lúcidos, maravilhosos, carinhosos. Aquilo é uma dádiva. E, inclusive, não custou nada. Está lá o veterinário, lá no... Na água branca, lá no... Maravilhoso. Pequenininho, tinha mais ou menos 200 gramas. Começou a passear dentro de casa. Agora é o dono da casa. Dono da casa. Porque é territorial também. E quando entra uma pessoa lá, se ela senta no sofá, e eu vejo que ele vai em cima do colo dela, ela passou no teste. Dela ou dele. Se não... Desaparece. Você entende? Quando a pessoa é legal, ela vai fazer... Então, essa é uma entrada que eu estou dando. Na realidade, nós precisamos falar muito sobre uma quantidade de informações que o nosso precioso Wagner começou a desvendar, a abrir, e que é essencial que venha a ser divulgado, escrito, colocado, colocado em tudo quanto são os meios de comunicação sobre a medicina tradicional chinesa, e sobre uma quantidade de aspectos bioenergéticos que são ignorados hoje em dia, são deixados de lado. A ciência normalmente vê somente aquilo que é palpável, aquilo que é... E o resto? Então, honestamente, não sei o que falar nesse momento de animais. Eu gostaria de falar com ele, por exemplo, O que representa para você Erama? O teu... O Rama? Na verdade, a pronúncia é Rama. A gente fala Rama aqui a portuguesada. Olha, a chegada do Rama para mim, ela me trouxe várias mudanças, até emocionais. Você não passa incólume num contato com um bichinho que você tem essa relação, e ainda mais que eu moro sozinho. Eu também moro sozinho. Moramos eu e ele, sozinho não, moramos eu e ele há oito anos. Então, esta conexão dele comigo, ela é praticamente o tempo inteiro, porque ele vem aqui para as aulas comigo, no IPPB, vai em várias palestras comigo, eu estou no computador em casa trabalhando, ele fica do lado. Então, a interação com ele é bem grande. E a origem dessas observações sobre animais partiu a partir da presença dele comigo, que antes eu não olhava muito esse lado, a não ser a parte de conhecimento geral, mas algo específico assim, eu comecei a prestar atenção com ele. Então, até desconfio que a chegada do Rama na minha vida foi para abrir esse outro campo de observação, e como eu contei lá no primeiro programa, eu senti a necessidade de falar um pouco disso, para ajudar as pessoas pessoas que lidam com os animais em casa, eu não tenho como falar dessa relação no meio da natureza, sabe, no reino da natureza onde eles vivem, eu não tenho como falar disso, eu tenho como falar do trato ambiental com ele, você com o seu, e os animais domésticos em geral, que é a praia que eu pude perceber, mas eu não sei um monte de coisas, o que eu sei é que as saídas do corpo e o estudo espiritual me fizeram ver algumas coisas sobre animais, e quando eu comecei a ver essas outras coisas, eu senti a responsabilidade de tentar compartilhar, e daí a ideia da gente fazer esse programa, que inclusive surgiu num programa Estum, que a gente falava, esse tema é grande, vamos fazer um programa específico, então, a chegada do animal, ela muda, muita coisa, então, eu sempre comento, Sérgio, as pessoas irresponsáveis não devem pegar o animal, o animal exige tempo, exige atenção, paciência, e ele tem o custo, como o custo de uma criança, ele tem a vacinação, tem a alimentação, o animal às vezes fica doente, como todo ser que reencarna, está sujeito a ter esses altos e baixos em relação à saúde, faz parte do meio físico, nós não estamos num plano de luz perfeito, nós estamos no plano material, sujeito a oscilações, nascimento, crescimento, morte, no final, que são transições, que o espírito encaixado na carne passa, seja o ser humano ou o animal, então, eu não tenho como explicar para as pessoas, há muitas vezes, porque os animais sofrem, todo mundo que reencarna sofre, mas se o ambiente é sereno, suave, amoroso, eu vejo, eu nunca fiquei doente, nem um resfriado, uma gripe, nunca, nunca, e o gato também, não. Então, eu estou querendo dizer no sentido o seguinte, Sérgio, qualquer ser que encaixa num corpo, está sujeito a morte no final. Claro, é normal, natural da vida. E, por exemplo, mesmo com todo o trato certo, o animal pode ter uma dor de barriga natural, ele pode ter uma dor de dente, é isso que eu estou querendo dizer, o animal sofre na natureza, a presa é vítima do predador, então, existem algumas leis específicas da natureza nesse plano, então, às vezes, alguém pergunta, por que os animais sofrem? Gente, reencarnou, ser humano ou animal, está sujeito a uma série de percalços, isso que eu estou dizendo, mas tudo isso tem que ter um aprendizado por detrás, seja no nosso caso, por lição, seja no caso deles, por acúmulo de experiência para a evolução, porque eles desencarna e reencarnam e vão indo também em frente, é importante a gente fazer a nossa parte, lidar com o animalzinho que Deus colocou na nossa existência ali, tratando o melhor possível, quem trabalha por causa dos animais, trabalhe, faça seu trabalho, apenas evite de radicalismo, fazer disso uma bandeira radical e passar a atacar os outros que pensam de forma diferente, sabe, uma pessoa às vezes, ela cuida bem da alimentação, puxa, não quero ver o animal machucado, mas ela vai soltar uma bomba dentro do açougue ou matar o açougueiro, está louco, então tem muita gente, tem gente que fica muito radical com essa questão, gente que passa mal o animal e odiar o ser humano, então existe radicalismo em tudo, a gente precisa evitar, então o animal, ele pode passar os percalços dele e eventualmente ele vai embora, aí alguém pergunta assim, por que Deus levou o meu animal? Gente, o animal encarna, um dia ele vai, a gente tem que entender isso, um conteúdo espiritual ajuda a entender, agora a emoção, a relação, a saudade, ela existe, então por exemplo, o Rama, até para esclarecer um comentário que o internauta fez, no programa com a Marisa lá no Stum, que a gente estava falando de curadores, às vezes, passar energia, deixar a pessoa ir, porque é o momento, eu comentei assim, que eu ia ficar com o Rama até o último momento, e aí um internauta falou assim, é, até o Wagner ficaria, não, o que eu quis dizer é o seguinte, na hora que for necessário e o profissional de saúde disser, não tem jeito, é terminal, eu vou ficar com ele com a mãozinha dada até ele ir embora ali dentro da veterinária, isso que eu estou dizendo, agora aceito claramente o momento da partida dele, senão não teria lógica nenhuma, quando eu quis dizer, vou até o final, é até o momento final, eu não vou sair dali do veterinário, não, o veterinário faz o procedimento tem que fazer, eu vou ficar com a mãozinha junto com ele até ele ir embora, isso que eu quis dizer, então, a gente tem que ter essa coragem, honestidade, de falar essas coisas de frente, os animais tem um tempo mais curto de vida, então, se uma pessoa traz um animal para dentro de casa, ela tem que ter noção de que o animal tem um tempo mais curto, uma hora ele vai embora, aí a pessoa fala, por quê? Porque isso é assim, então, vamos falar claro, uma pessoa que não queira passar isso, vá para um planeta mais avançado onde não tenha o sofrimento material que todos passam, enquanto aqui é assim, e não é perfeição de nada, nós estamos em um plano cheio de coisa, então, a gente tem que lidar com isso, e por isso, Sérgio, a importância de estar falando da imortalidade dos animais também, assim como a humana, estou sentindo a perda do bichinho mais seco que não está morto, passou por outro plano, tem cuidador de animal do lado de lá, o animal que é preso agora vai ser o predador da próxima e vice-versa, eles vão avançando, é um absurdo de arrogância, nós acharmos que a vida é só isso aqui, num universo tão vasto, existe uma presença maior em todas as coisas, aí entra medo da morte, medo de ver a morte, e eu não estou falando de um cara barrado lá em cima, eu estou falando de uma onipresença que eu não tenho sequer como mensurar, eu só tenho como sentir, então, existem mecanismos evolutivos gigantescos que nós estamos inseridos e que a gente não entende, nós estamos ainda engateando, evoluindo, vida após vida, seja na terra ou em outro lugar, e ainda os animais também, o que é importante para nós, como você lida com o animal, qual é a sua relação, você que cuida da causa animal, como é que você lida com isso, você lida por isso, por amor ou por ódio, ou por radicalismo contra o outro, sabe, é uma coisa, alguém que chega e fala assim, olha, eu não gosto daquela pessoa porque ela come carne, uma pessoa vegana, eu conheço alguns assim, como tem amigos veganos que são pessoas maravilhosas, cheias de amor, e que não fazem isso, agora, conheço o carnívoro radical também, é outro aspecto, olha para o vegetariano, fala aqui, fraquinho, fraquinho o caramba, às vezes a pessoa está saudável, porque tem uma alimentação vegetariana, então, o que é bom ver, cuidado com os extremos, vamos trabalhar no meio, cada um dentro das suas condições, e evite de ficar pontuando a vida do outro, se o seu vizinho come carne, ele não é inferior ou superior a você, é apenas o hábito dele, cuida da sua parte, faz o que você sabe fazer, dentro daquilo que você compreende, e outra, evite radicalismo, tipo assim, é, eu não converso com gente que come carne, eu vi gente falar isso, é um absurdo, você vai conversar com a maioria das pessoas, e outra, isso é julgamento em cima da conduta do outro, e isso tem que ser pontuado, como tem que ser pontuado, o bullying, que muitos carnívoros fazem com vegetariano, ah, você está vendo aquele cara ali, ah, ele vai comer alface, com desprezo, isso é uma babaquice, vamos falar claro, nós temos que lidar com a questão animal, por amor, não por ódio, por inteligência, não por radicalismo, Jefferson está ali atrás das câmaras, Jefferson arregatou quantos cachorros, quantos lugares que o Jefferson ajuda, de recepção de animais de rua, né, é, sabe, o importante é como que você está lidando com isso, sabe, é, pontua mais as coisas, por amor, por discernimento, você está nesse planeta do jeito que ele é, a maioria da população, é, é, não sabe sequer o que é um chakra, e nós que sabemos, não somos superiores em nada, porque de repente o outro cara, que não sabe o que é um chakra, perdoa todo mundo, enquanto que a gente que sabe, às vezes tem dificuldade para perdoar, então isso é relativo, o importante é caráter, equilíbrio, né, ficar no meio, mas os animais, a gente tem muito o que aprender com eles, eu hoje falo isso, e o que eu falo hoje, 20 anos atrás, eu não sabia, porque a chegada do Rama, nesses últimos 8 anos, me trouxe essa abertura, agora, não me trouxe espiritualidade nenhuma, porque eu já tinha, na verdade, e já estudava isso há muito tempo, mas me fez olhar outros aspectos, né, me fez entender a relação com um serzinho da natureza, diferente, me abriu sentimentos maiores, como deve ter aberto nele, por conviver comigo, então a presença de um bichinho desse é muito séria, então quem é irresponsável, não pegue o animal, se você não tiver amor por isso, se você não lidar com ele como um filho, se não, não adianta, e entendo, uma hora ele vai embora, você precisa aceitar isso, eu sei que é dolorido, mas uma hora o Rama vai, ou eu vou antes dele, não sei, mas nenhum de nós dois, nem eu nem o Rama, vamos morrer, nem o Sérgio, nem você, nem o Gerson, nem seu animal, nós passamos apenas para o outro plano, e vamos tocar a bola, e vamos estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a parte espiritual, na linha que você quiser, do jeito que você quiser, para melhorar a sua consciência, para você lidar melhor com essas perdas, porque um dos objetivos do programa, desde o início, foi ajudar as pessoas que perdem seus pets, para que elas não fiquem quebradas com isso, sabe, que elas entendam que o bichinho é um princípio espiritual, que passou para o outro plano, não morre, nada morre, isso que eu estou falando não é doutrina, pode parecer isso para alguém cético que estiver assistindo, ou algum fanático religioso, não, o programa está direcionado para pessoas que gostam da temática espiritual, seja em que linha for, na questão da imortalidade dos animais, é o foco principal, mas só podemos falar disso aqui no sentido doméstico, eu não moro na Índia para falar de um elefante, eu não vivo perto de um cavalo, eu não vivo perto de uma baleia, eu vivo perto de um cachorro, a referência próxima que eu tenho, Sérgio vive junto de um gato, sabe, o outro vai viver junto de um periquito, eu não sei, eu sei que o que dá para a gente contribuir, é nessa questão da imortalidade dos animais, o amor pela relação com eles, falar da energia deles, falar dos chakras deles, falar da interação energética, mas, nenhum de nós três que estão aqui, o Jefferson, o Sérgio e eu, nós sabemos de segredos do universo, sobre animais, nenhum de nós é iniciado em nada, mestre de coisa nenhuma, nosso foco, tentar contribuir e ajudar com alguma coisa espiritual, na questão da relação com os animais domésticos, a perda deles, e tocando a bola, cada um fazendo o que for possível, e todo mundo melhorando no final, porque não adianta se a gente fala nisso por um lado, e odeia o vizinho do outro lado, e aí você não desenvolveu, na verdade, coisa nenhuma, então, a gente tem que deixar as coisas bem claras, tem muitos comentários que eu vi nos programas anteriores, as pessoas perguntam muita coisa, e não tem como a gente responder um monte de perguntas, outro dia alguém me perguntou, assim, por que Deus criou tudo? Como eu vou saber? Imagina, que ser humano pode dar essa resposta aqui embaixo? Para dar uma grande lição de amor a todos, tudo o que é amor, foi criado com amor, está aí para ser vivido com amor, tudo, se amam, tudo e unam, a gente, a questão da árvore, para o tempo está indo embora, é o seguinte, há um erro que muita gente faz, Sérgio, na questão dessa ligação com as árvores, por exemplo, a pessoa chega lá, abraça, fica perto para se ligar, eu tenho minha árvore, não vira por ela, que legal, é o seguinte, quando você encontra uma pessoa amada, você vai lá e abraça, você faz o acoplamento áurico com ela, por correlação, você não fala assim, querida, querido, vem cá que eu vou te drenar, você vai e se entrega, e a outra pessoa se entrega, e daí é um equilíbrio, quando uma pessoa vai fazer uma prática, de se ligar energeticamente a uma árvore, ela tem que fazer um acoplamento áurico com a árvore, como ela faria com um ser querido, mas, boa parte das pessoas, vai e faz o seguinte, não estou legal, estou mal, vou encostar naquela árvore, vou puxar um pouco de energia, eu melhoro, isso se chama vampirismo da árvore, você está puxando dela, você não está se integrando, então o que acontece, quando há um acoplamento, a perspectiva do ser humano com a árvore, é de integração, ao ficar junto e se integrar, neste acoplamento áurico, as energias vão circulando, como o campo energético da árvore é muito maior, ela tem um enraizamento muito bom, nessa troca, as suas energias estranhas, passam para ela, ela filtra nas raízes, dilui na terra, e você sai de lá melhor, você não foi para puxar, você foi para se integrar, e nessa integração existe a cura das suas energias, então, o cuidado, para quando for fazer uma correlação com a árvore, uma integração, não vá lá para chupar a árvore, para drenar a árvore, vá lá para se integrar com o ser vivo, que está na sua frente, os animais fazem isso, já de forma lúdica, na natureza, o ser humano, muitas vezes, precisa de uma árvore, para poder equilibrar a sua energia, por isso, médiums, sensitivos, paranormais, gurus, iogues, sabe, gostam de ficar perto, ou, às vezes, está perto de um grupo de eucaliptos, só de você ficar, você sente que o ar é mais frio, porque o eucalipto puxa muito umidade da terra, então, o eucalipto, se você fica perto de um grupo de eucaliptos, senta e fica meia hora só respirando, o campo energético do corpo muda completamente, o prana, a energia dali é refinado, tem algumas árvores que são especiais, e desde a antiguidade, já tinha ocultistas falando isso, e do século XIX em diante, teosofistas passaram a falar isso, principalmente o Charles Webster, Led Bitter, tem um livro ótimo, O Lado Oculto das Coisas, onde ele fala dessa correlação, também com as árvores, então, os animais têm essa ligação com as árvores, lúdica, então vamos fazer isso também de forma lúdica, e ao fazer qualquer conexão, vou repetir o que eu falei antes, cuida do lugar onde você está fazendo, porque de repente o Sérgio sai, por exemplo, vai caminhar no Parque do Ibirapuera, cinco e meia da manhã, acorda cedo, aí ele fica ali, encosta numa árvore, e aí o parque ainda está vazio, passa um assaltante, assalta ele ali, então, a gente tem que cuidar de algumas coisas, do jeito que o mundo é, a gente tem que se adaptar, e fazer o melhor possível, e ir crescendo da forma que for possível, agora entendam gente, o mundo é o mundo, a humanidade é a humanidade, sabe, tem gente consciente, gente inconsciente, tem gente que ama o animal, tem gente que odeia o animal, tem gente que odeia o ser humano, e ama o animal, tem gente que odeia os dois, tem gente que ama os dois, tem de tudo, nós não podemos ser radicais em coisa nenhuma, agora naquele quadradinho, onde Deus nos colocou para viver, vamos fazer a nossa parte, que é o que dá para fazer, não dá para mudar o planeta, não dá para mudar a humanidade, dá para mudar a gente, mudando a gente, fazendo a nossa parte, a coisa vai caminhando, o outro muda ali, o outro muda, mas sem julgamento, do tempo de mudança do outro, faz sua parte direitinho, dentro daquilo, que você entende, convive com todo mundo, saia na rua, dê bom dia, para todo mundo, conversa com todo mundo, não fica preocupado, se o cara comeu carne, ou comeu alface, sua preocupação não é essa, mas se o caráter das pessoas, e o seu, como é que você lida, senão você vai virar um juiz, pontuando coisas, ah, não gostei daquele cara ali, porque eu descobri que, sei lá, ele não gosta de animal, se você fizer isso, você já cometeu o erro você, você já caiu no nível do outro cara, sabe, eu por exemplo, se eu ver alguém, batendo num cachorro, eu fico danado, mas eu não vou chegar lá, e dar um tiro no cara, que está batendo no cachorro, eu vou chamar a polícia, fazer alguma coisa, mas eu não posso, com o conhecimento espiritual que eu tenho, ficar odiando, aquele sujeito violento, que está espancando o animal, que espanca a mãe, espanca a mulher, espanca o filho, por isso ele faz isso com o animal, que ele acha que é um ser inferior, então, isto é ruim, mas eu fico pior, quando eu me ligo nisso, e fico julgando o outro, então faz sua parte, dentro daquilo que você, percebe que é o correto para você, respeita o tempo de cada um, vai tocando a bola, porque se não for para ser feliz, não adianta nada a gente estudar essas coisas, mexer com esses temas, se for para ser chato e radical, que seja chato e radical em outra área, não dentro do estudo espiritual, porque a gente está nisso para melhorar, todo mundo, para aprender um monte de coisa, quanto que a gente tem que aprender, olha, quantas vidas aí, pelo infinito, agora, dentro do quadradinho que a gente tem de vida, vamos fazer o melhor que a gente pode, uma das coisas boas, que a gente está tentando fazer, é o programa, seja esse ou qualquer outro, é a forma de contribuição, que a gente tem a dar, não é doutrinação dos outros, segue o caminho que você quiser, nenhum de nós é guru, ou mestre de nada, e nem sabemos os segredos do universo, aprendi isso, no quadradinho do programa, é o que a gente tem a oferecer, agora, acredito que algum de vocês, vão encontrar, em outros programas, em outros sites, gente que vai te revelar, os segredos do universo, gente que vai te responder, quando você perguntar, como é que Deus criou tudo, vai ter um monte de gente respondendo, eu não sei, Sérgio não sabe, Jefferson não sabe, o que a gente sabe, é fazer esse programa, desse jeito, que a gente está fazendo, se ajudar você em alguma coisa, é ótimo, se não ajudar, outra praia, outro programa, você vai encontrar, um monte de gente, para atender, o que você quer, e gente conta, gente a favor, é assim no mundo, a gente está preocupado, só em levar um conteúdo, que ajude pessoas, a entender essa parte, nesse quadradinho de vida, do animal doméstico, a imortalidade deles, a espiritualidade deles, a nossa, é esse, o enfoque, que cada um, siga a linha, que achar melhor, toca a bola da sua vida, come isso se quiser, não come se não quiser, só não pode, é ficar com radicalismo, ou julgamento sobre o mundo, a conduta alheia, porque aí a pessoa perde o rumo, da própria conduta dela, parabéns, passamos o tempo, né? Parabéns, Serjão, gente, próximo programa, a gente vai dar sequência, ali nas imagens, e vamos, tem muita coisa aí, para a gente passar, tá? E tem um tema, que eu vou comentar, no próximo programa, já deixando o gancho, para um outro programa, no mês que vem, que é a questão, dos animais de poder, no xamanismo, as saídas do povo dos xamãs, com os animais, que também está dentro da temática, a dos animais, em geral, tá bom? Nós temos um interativo, de animais de poder. Ah, o Serjão, já passar, lá no site, a moça que faz a constelação, com os cavalos, sim, por favor, passa a informação para eles. Marlin Cordeiro, constelações familiares. Marlin, Marlin Cordeiro, Cordeiro, tá, constelação, então, muito legal, que boa notícia essa aí, Jefferson, está usando os cavalos ali, para ceder energia, para criar um campo energético melhor, fora os mentores extrafísicos, que devem usar isso. Existem alguns centros espíritas no Brasil, que têm canis, e de repente, os animais ficam deitados, e cedem o ectoplasma animal, os espíritos vão lá, tiram e fazem vários trabalhos, de cura e outras coisas, com o ectoplasma animal. Eu posso contar, dá tempo de contar uma experiência? Pode. Uma vez, eu fui levado fora do corpo, por um mentor espiritual, sobre o Oceano Atlântico, eu não sei exatamente em que lugar, mas é aqui na costa brasileira, quilômetros para dentro do mar. E havia uma plataforma de energia enorme, assim, e suspensa no ar, circular. Vários espíritos desencarnados, deitados ali naquela plataforma, em condições muito péssimas após a morte. Espíritos sofredores, tristes, um monte deles. mentores espirituais em pé, energizando eles ali, e os caras ali, uns se lamentando, aqueles espíritos, atormentados após a morte, ali sendo tratados. Eu fui levado por cima, e de repente, no mar, embaixo, vários golfinhos. Golfinhos. E aí, o que eu notei? Aqueles mentores começavam a manipular a energia, puxando dos golfinhos, e passando para os espíritos. Espíritos. E aí, eu perguntei, a entidade estava comigo, o que eles estão fazendo? Eles estão puxando ectoplasma, dos golfinhos, porque o golfinho é muito alegre, e esses espíritos estão muito tristes. Se eles passarem para o plano espiritual, se a gente os levar desse jeito, vai dar muito trabalho do lado de lá. Então, nós já estamos mexendo nas energias deles aqui, nós pegamos essa alegria dos golfinhos, interpenetrando ele para alegrá-los, antes da passada para o lado de lá. Então, eu acho que é importante contar isso. Agora, o mecanismo disso, eu não sei exatamente qual é, e eu fico imaginando, uma baleia, deve ser a maior doadora de ectoplasma do planeta. Então, há essa interação. O fogo espiritual, não só sou eu que falo isso, outros sensitivos também já viram, e tem muita coisa que a gente não sabe em relação ao mar, porque não é o nosso habitat, mas que os mentores espirituais trabalham. Você já imaginou, Jefferson, o prana do mar, 70% do planeta é água, sabe, as marés, o movimento da energia. Mariana falou que na água, ou foi a Pofo, que ela conseguia mandar mais energia na água, dentro da... Foi a Iris, foi a Iris. Foi a Iris. Então, imagina, uma informação dessa. Até para resgatar um cara que está meio perdido lá embaixo. Que legal. Bom, gente, nosso tempo aí estourou por hoje, aguardem aí o próximo programa, a gente vai aprofundando aí dentro da medida do tempo que nos for possível. Mas sempre pensando melhor, sempre com alguma coisa boa em mente, vamos todos crescer, vamos nós todos melhorar, vamos em frente, gente. Temos qualidade e defeito, vamos aumentando a qualidade, diminuindo o defeito, nenhum de nós vai ser anjo, santo ou nada. Nós podemos ser nós mesmos melhorados todo dia um pouquinho. Isso dá para fazer, e uma vida só não dá para nada. Mas nessa vida, no contexto do que nós já sabemos espiritualmente, abriu outro horizonte para a gente, para perceber algo a mais. Evoluir não é só comer, beber, dormir, copular e morrer. É pensar, é sentir, e é de uma arrogância enorme, até mesmo intelectual. Imaginar que o mundo é só matéria, e uma vastidão universal dessa, e imaginar que não há um controle por detrás. Caótica é a vida do ser humano na Terra, não a presença onipresente em todas as coisas. E devido ao nosso baixo nível de consciência, meu inclusive, do Jefferson e dele, de todo mundo, é que nós somos assim. Agora, despontando a parte espiritual, se despertar, melhora nós todos. Eu não estou falando de doutrina, ou de religião, estou falando de despertar. E uma pessoa pode seguir muito bem sem estar ligada a nada, como pode seguir muito bem estando ligada a alguma coisa. Mas a gente tem que melhorar, a gente aproveitar esse vão espiritual que se abre durante a encarnação. Sabe, esse véu que é tirado, e a gente fica observando algumas coisas, é muito importante falar isso. E é claro, um monte de gente vai falar, olha, eu não acredito nisso, isto também é normal, essas pessoas também estão crescendo, e não importa se elas acham isso ou aquilo. Dentro do que cada um já descobriu, faz o seu papel. Abre, vai indo, vai fluindo, colabora no que for possível, sabendo que aquilo ali é uma pequena parte no meio de um todo, e que todos nós somos pequenas pecinhas, dentro de uma engrenagem maior, chamada vida e evolução. Legenda Adriana Zanotto